E com a chegada do verão e o aumento na quantidade de chuvas, os casos de dengue se tornaram mais comuns. E a procura por repelentes dobrou neste começo do ano nas farmácias. E como mais gente querendo comprar produto, o preço acabou subindo cerca de 20%. Nesta farmácia em Arassatuba, no interior paulista, a procura por repelentes sempre dispara no início do ano. O aumento nas vendas chega a dobrar. Por isso, a unidade inovou, criando o setor exclusivo para este tipo de produto. A gente criou este setor aqui especificadamente para poder facilitar o atendimento ao cliente que venha buscar a procura. Este setor de repelentes aqui tem a opção e a marca que eles preferirem, de melhor preferência deles. E quando eles virem aqui, a gente tem total capacidade para poder ajudar até na indicação do próprio repelente. São várias as marcas disponíveis de repelentes e a maioria delas deriva da mesma substância. Apenas as mais modernas, que duram mais na pele, têm uma composição diferente. O preço varia entre R$ 14,00 e R$ 65,00. Mas por conta da alta demanda, os produtos mais em conta tiveram um aumento de 20% no preço. Você tem o costume de passar repelente? Sempre. Por quê? Põe no pernilongo, da dengue. Eu sofri muito na última vez que eu peguei. Então, para me prevenir de não pegar nunca mais, o uso de repelente é essencial. Eu tenho medo de agora o contágio de dengue, mosquitos, enfim. Minha casa tem gramado também, então eu prefiro evitar. A chegada do verão e o aumento dos casos de dengue são os principais fatores que impulsionam as vendas de repelente nos primeiros meses do ano. Incidência de chuva no país faz com que o mosquito Aedes aegypti se prolifere com mais facilidade. Em Arasatuba, de janeiro até agora, já foram registrados 36 casos positivos da doença. Em Rio Preto, foram contabilizados 625 casos confirmados. E em Presidente Prudente, são mais de 10 casos positivos de dengue. As substâncias presentes nos repelentes causam um cheiro que afasta o mosquito. Por isso, a aplicação na pele faz com que os insetos se mantenham afastados das pessoas, mesmo estando no mesmo ambiente. Os repelentes são eficazes, na realidade não é a principal coisa, mas eles ajudam e tiram o desconforto da pessoa de ser picada a todo momento. Não só a Aedes, todos os outros tipos de insetos perturbam. Com o cheiro alterado, o mosquito tende a se afastar. Então você tem que ver as especificações do produto para ver a cada quanto tempo você deve reforçar a passagem dele, para que mantenha-se o poder de afastar o inseto. Apesar da eficácia dos repelentes, é preciso redobrar a atenção e eliminar todas as possibilidades de reprodução do mosquito transmissor da dengue. Na realidade, a gente tem que evitar água parada. Todos os lugares que acumulam água parada perto do domicílio, pode ser tão pequeno como uma tampinha de garrafa, casca de ovo. Então é importante que as pessoas olhem dentro de casa e fora de casa, os lugares onde acumulam água, para poder proteger da dengue.